Boa tarde, Ronald. Boa tarde pra você. Vamos conferir a previsão do tempo para essa terça-feira. Olha só, na capital, o dia amanheceu aberto e a previsão agora à tarde é de tempo parcialmente nublado. À noite que o tempo fica com pouca nebulosidade. A mínima é de 25 e a máxima chega até os 31 graus. Já em Bacabal, a previsão é de sol entre nuvens na tarde dessa terça-feira. A mínima é de 26 e a máxima chega até os 32 graus. E pra gente encerrar, vamos à cidade de Nova York do Maranhão, região leste maranhense. Lá os moradores podem esperar o tempo parcialmente fechado, mas sem previsão de chuva. A mínima é de 23 e a máxima chega até os 31 graus. É isso, Ronald. Amanhã a gente volta a se encontrar. Até lá.